O WhatsApp é a rede social mais usada do Brasil, com mais de 120 milhões de usuários ativos. E se eu te dizer que agora você pode usá-lo para recuperar vendas e reduzir a inadimplência? Sim, com as novas notificações por WhatsApp da Vindi. Essa é mais uma inovação da nossa régua de cobranças, que agora, além de SMS e e-mail, conta com o WhatsApp. Olha só os benefícios que vêm com essa novidade. Com as notificações, você pode atingir seu público diretamente no WhatsApp, aumentando a eficiência na recuperação de inadimplências, já que essa rede tem uma taxa de abertura de 98% e as respostas são 60 vezes mais rápidas do que por e-mail, por exemplo. Além disso, você garante automatização das suas cobranças, moderniza as operações e integra facilmente essa solução no seu sistema. E aí, vai aproveitar todo o potencial do WhatsApp e transformar a recuperação de vendas no seu negócio? Com as notificações por WhatsApp da Vindi, você está a um passo de modernizar suas operações e aumentar sua eficiência. Não perca essa oportunidade! Saiba mais sobre a extensão clicando aqui no link da descrição. Até a próxima! Até a próxima!